Desta vez, a fiscalização foi ambiental. Quando você fala em operação, há quanto tempo que a DEMA realiza a Operação Goiânia Limpa? São várias etapas e, lamentavelmente, nós chegamos num local como esse. Estamos aqui atendendo a requisição do Ministério Público, haja vista suspeita de diversos tipos de crimes ambientais. Com exclusividade, a equipe da Record TV Goiás acompanhou a vistoria da Delegacia do Meio Ambiente e da Polícia Técnico-Científica. Os agentes entraram no Hospital Santa Genoveva, desativado há mais de cinco anos. A estrutura está totalmente abandonada. O descaso começa logo na entrada e, ao longo de todo o trajeto para chegar até o hospital, muito mato alto. Os agentes usaram um drone para sobrevoar a área e identificaram que havia muitas irregularidades. Muito mato, muitos urubus, piscinas abandonadas, ou seja, o risco, o perigo de desabamento, né? É uma situação visual muito ruim. Dentro da estrutura, a situação era pior. Medicamentos vencidos e até galões cheios de fixador radiográfico. Em outra parte do hospital, o teto está desabando. Ainda há prontuários de pacientes no lugar, várias fichas no chão. Aqui nesse ambiente funcionava um laboratório e a gente consegue perceber que ainda há ampolas cheias de sangue e também de plaquetas, um material altamente contaminante exposto assim para qualquer pessoa manusear. Um risco iminente à saúde pública. Tem muitos produtos contaminantes, infecciosos, hospitalares. E isso, sem dúvida, traz um risco real à saúde, à vida humana. Uma marmitex com comida recente mostra que pessoas aproveitam do abandono do lugar para se refugiar. Fora o que nós estamos vendo aí, o risco também de desabamento desse prédio. Quantos pontos já aconteceram? E outro que é o de incêndio, que tem acontecido demais. Tem alguma coisa também relacionada ao rio Meia Ponte que passa aqui pertinho? Estão as margens aqui. Vocês constataram alguma coisa também de contaminação? Ou é um potencial contaminador também para o rio? Olha, aqui está a margem do rio mais importante de Goiás, que é de abastecimento de quantas cidades? Quantos municípios que tem aí o rio Meia Ponte, como se o rio mais importante, haja vista abastecer a maioria da população goiana? Então, temos que ter também um cuidado muito especial para o rio. Nós estamos no momento de falar assim, vamos recuperar o rio Meia Ponte. A área onde o hospital particular está é imensa. E para todo lugar que se olha, tem lixo e materiais abandonados. O local já foi alvo de uma perícia da Vigilância Sanitária, que encontrou dentro do hospital uma cápsula de césio ainda emitindo radiação e que deveria ter sido recolhida assim que as atividades foram suspensas. A fonte de césio foi recolhida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e levada para a Abadia de Goiás. Já recebemos relatório da Quinen informando que todo material, fontes, possivelmente radioativas, foram retiradas desse local.